Oi gente, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aí pro canal e hoje, gente, mais um vídeo aí de plantinha porque eu adoro eu tô aproveitando aqui agora que tá tendo muita flor no meu quintal e eu vou tá mostrando tudo aí nos vídeos pra vocês e hoje eu quero mostrar como tá linda a floração da minha azaleia gente, tá linda, linda, as abelhas estão atacando então eu resolvi logo fazer esse vídeo e mostrar aí pra vocês como ela tá linda e eu espero que vocês gostem, que vocês curtem eu vou tá aproveitando agora que tá tendo muita flor no meu quintal e assim, vou tá sempre mostrando nos vídeos aí como estão as minhas plantinhas aqui, as minhas flores e eu espero que vocês curtem aí, que vocês gostem olha que coisa mais linda que tá essas azaleias, gente, olha isso como não se encantar, é de uma beleza é de um tom de rosa, que gente do céu, olha, parece assim, uma pintura parece que ela foi pintada, muito, muito linda eu tô apaixonada, gente, por ela aqui tá cheio daquelas abelhinhas arapuá elas estão aqui nesse meio aqui elas estão fazendo a festa aqui com tanta beleza, né? afinal de contas, nós invadimos o território das abelhinhas então elas estão vindo pra nossas flores, né? que são lindas, lindas, né? se a gente se encanta, como não se encantar a abelhinha com elas? olha, gente, é muito, muito linda eu fico aqui, olha, babando porque eu sou a babona das minhas flores porque eu sou apaixonada gente, mas tá linda, linda, linda essa aqui é a azaleia, que ela gosta muito de sol eu vou tá plantando ela depois no chão, ali no meu quintal lá na frente, no meu jardim eu vou tirar ela do vaso eu plantei, quando eu comprei, nessa cuia aqui essa cuia aqui, ela é bem grande, gente é uma, assim, é uma cuia bem grande mesmo eu tirei e replantei ela aí na época que eu comprei e tá aí, olha, ela era menor ela cresceu bem e tá aqui, gente eu tô apaixonada o substrato que eu uso nela é aquele substrato bem, assim, arenoso eu coloco areia, uma terra boa uso muito, gente, a farinha de ossos nas minhas plantas e um fertilizante que eu amo que é da floração, da forte flores eu adoro, eu tô sempre colocando aqui nas minhas plantas, nas minhas flores e elas, assim, desembolam ficam muito, muito lindas então, gente, tá aí uma dica que vocês podem estar usando fertilizante um adubo também que eu gosto muito de usar é o 10-10-10 eu já falei até pra vocês eu sempre falo nos meus vídeos que eu não fico trocando de adubo é o adubo que eu uso na roça eu uso em todas as minhas plantas então, gente, tá aí, olha, essa coisa que é de Deus mesmo, tá? ela é linda, linda é só vocês vendo mesmo de perto, gente como ela é linda ela tá maravilhosa, olha eu fico encantada aqui, gente, é assim é uma planta aqui que tá florindo é outra lá na frente e eu tô aproveitando agora pra estar mostrando nos meus vídeos as minhas flores que eu tenho as minhas plantas que eu tenho muitas então, eu tô aproveitando agora pra fazer vídeos aí bem legais pra vocês mesmo e eu espero, assim, que vocês gostem, né? que vocês curtem porque eu sou apaixonada, gente muito, muito então, gente, esse aí é o segredo vocês colocarem um fertilizante bom um adubo a água, gente vocês não sabem colocar água vocês pegam um palitinho espeta se tiver seco gente pouquinho água nunca demais porque a azaleia tem esse problema com a água você não pode jogar muita não porque ela apodrece aqui também, gente eu coloquei fibra de coco, olha aqui tem fibra aqui tem palinha aqui tem carvão tudo eu misturo aqui e tem um adubo que eu faço também que é um adubo natural que eu vou estar ensinando aí no canal que é casca de ovo pó de café eu vou estar ensinando aí pra vocês aí que eu estou sempre jogando nas minhas plantas e elas estão lindíssimas então, gente eu espero, assim, que vocês tenham gostado aí eu queria muito estar mostrando aí pra vocês nesse vídeo eu coloquei ela aqui nesse carrinho, olha eu vou levantar aqui porque eu tive que sentar, gente porque o carrinho ele é bem mais baixo, né? olha, eu coloquei ela aqui, ó aqui tem minhas gluccine alguma delas que estão com flores também, ó eu não vou virar aqui porque vai arrebentar as flores, gente mas está linda, linda aqui aqui é outra também então, gente, é isso aí, olha já começou a cair, ó eu aproveitei pra estar fazendo esse vídeo enquanto ela está com flores e pra mostrar pra vocês como é linda a azaleia, gente basta mesmo ter esses cuidados aí que vai dar tudo certo que a planta fica linda e eu vou plantar ela lá na frente vou plantar ela no meu jardim eu estou querendo tirar ela desse vaso porque eu quero que ela vire uma arvrinha eu acho que vai ficar mais, assim, florida vai ficar muito mais linda então, gente, é isso daí, ó eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês curtem aí e um grande beijo no coração de todos vocês até o próximo vídeo